Foi na parte que ela ficou um ano sem celular e como tudo começou. Aí daí é óbvio, eu arrumei um celular depois de um tempo, daí tava vivendo a vida com o celular, ok. E aí, como eu falei, eu saí da faculdade e já virei coordenadora dessa academia. Aí depois fui trabalhar em outra e fui, 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 chegou num ponto que dentro de academia eu já fazia o que eu queria, eu era coordenadora de uma academia muito grande, eu dava as aulas que eu queria, no horário que eu queria. Aí também tinha vários alunos de personal, só que eu não tinha vida daí, né? Porque eu dava aula de personal das seis da manhã até onze, meio-dia, dependendo do dia, voltava pra academia duas da tarde, dava personal das duas às quatro, quatro começava na minha sala de body bundinha, que eu amo até hoje, que eu falo body bundinha, mas é ginástica coletiva, né? Sim. Aí dava aula de ginástica das quatro às oito, das oito às nove dava mais uma aula de personal, tomava banho na academia, tipo, era banho de gato, assim, rapidinho, só pra não atender o aluno, o último aluno de personal da noite suada. Tomava banho rapidão, chegava em casa, comia, dormia, começava tudo de novo. E assim, é muito desgastante, porque aula de ginástica você faz junto, então eu dava quatro, cinco aulas de ginástica por dia, pelo menos. Chegava a noite, minha perna formigava, sabe? Você sentia, assim, a perna formigando. Tinha dia que eu acordava muito cansada. Eu era funcionária da academia, tinha que resolver pepino também, que acontecia com outros professores. O que acontecia, ah, na recepção tá não sei o que lá, e assim, não tinha vida. Sábado também trabalhava, e eu fiquei muito, muito, muito cansada. Sabe quando você chega naquela estafa? E aí eu tinha uma aluna, que ela falou pra mim, ah, você tem que fazer coach, faz coach de carreira, a Simone é maravilhosa e tal. Eu peguei e falei, eu vou lá. E eu já tinha dado aula pra irmã da Simone, e a Simone tinha feito uma aula de ginástica coletiva comigo, essa coach de carreira. E eu fui. Aí cheguei lá, tinha uma blá 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 blá. Ela falou, opa, calma, desacelera, não é isso aí, você não veio a que fazer isso. Qual que é teu sonho? Eu falei, eu não tenho sonho. Não, qual carro você quer ter? Eu falei, sei lá, nem olho o carro na rua, eu não tenho tempo de ver nada. Super acelerada, assim, viveram em Nárnia, Ted. Não sabia o que se passava na vida. Minha linda, meu celular caiu na privada e eu deixei. Você tá perguntando qual é o meu sonho? Você quer saber qual que é o meu sonho? Aí começamos a conversar, construir algo, e a irmã dela já tinha feito aula comigo, ela fazia aula comigo, ela já tinha feito, ela falou assim, Carol, já que você não consegue ver nada, eu vou te perguntar, você gosta do que você faz? Você quer parar de fazer o que você faz? Eu falei, não, eu amo o que eu faço. O que eu mais amo é dar aula ginástica, mas é o que mais me desgasta. Eu adoro o contato com as pessoas, eu adoro o exercício ritmado, eu adoro me exercitar, eu amo isso, mas eu tô num nível assim. Aí ela falou assim, então tá bom. Ó, escuta isso. Você dá aula pra quantas pessoas? Eu falei, ah, quantas cabem na sala? Depende, né? Sei lá, tem dia que cabe 30, né? Então, no máximo 30. Então, se você dá aula pra 30 pessoas, você vai dar aula pra 30 mil. Eu falei, gente do céu, eu vim aqui pra desacelerar, essa mulher é louca. Obrigada. É, tchau, tem. Eu falei, não. Aí eu peguei e falei, ah, vai. Aí ela falou, é, você vai dar aula pra 30 mil. Eu falei, não, não tem como. Como não tem como? Você vai criar um canal no YouTube? Eu falei, não, filha, eu não gosto de rede social. Não gosto. Aí ela, vai começar a gostar? Aí eu falei, não, mas... Aí ela foi insistindo, tentando colocar na minha cabeça, mostrando. E aí, logo começou o Snapchat. Aí ela ficou assim, ó, ninguém te vê lá, treina lá, faz vídeo lá, que você vai começar a se soltar. Aí eu fazia, só ela via, né? Ninguém mais no mundo. Aí ela falava, tá ridículo, você não consegue passar seu carisma, aquela lá não é você. Pelo amor de Deus, você tem que falar com quem tá do outro lado. Tem que ser você, é você que faz sucesso. Suas salas são lotadas, porque é você. Porque você tem carisma, é o seu carisma que tem que aparecer. E eu falei, mas como que coloca isso ali? Ela falou, eu não sei se vira, mas tá ridículo, não é assim. Vomitando na minha cara, entendeu? Aí eu peguei, e aí eu ouvia. Essas são as boas. É, grande Simone. Não, é maravilhosa. Tô com ela até hoje. Uma vez por mês eu tô lá, levando ovada na cabeça que ela dá até hoje na minha cabeça. Mas tá bom, é assim que é bom, né? Simone, queremos você aqui. É, me traz ela. Simone, queremos você aqui, Simone. Ela é babado. É, Simone Nassif. Aí... Caramba. É. Aí eu... Comecei, ia seguindo os conselhos dela, até que chegou um dia que ela falou assim, se a próxima vez que você vier aqui, se não tiver um canal no YouTube, você nem entra. Porque ela tava me incentivando, me empurrando, e eu não ia, não fazia, ficava no snapzinho ali pra ninguém ver, né, e tal. Aí peguei e falei pro meu marido, falei, ai, me ajuda, vamos fazer um vídeo logo? Gente, fiz um vídeo, ficou... Pode falar? Pode. Ficou uma bosta. Uma bosta. Aí eu olhei aquilo e falei, não, não dá. Aí eu peguei e falei, não, se eu quero fazer, eu vou atrás de alguém. Eu comecei a pesquisar, 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 achei um cara, que também trabalha comigo até hoje, e aí falei pra ele, ele era advogado, e eu falei, ó, tô precisando, me indicaram você como videomaker, porque eu fui atrás de vários videomakers, e era muito caro, era absurdo. E aí ele falou, não, ó, eu sou advogada, tô querendo, pensando em trabalhar com isso. Falei, demorou, vamos começar junto? Vamos, começamos junto. E aí ele tinha uma câmera que era emprestada, um negócio também, que só descobri hoje em dia, tipo assim, um ano que eu, faz um ano que eu descobri que a câmera era emprestada, nem sabia. Tipo, foi massa pra caramba. E aí o Carlos. E aí ele, no final das contas, montou uma produtora, e a gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Ele montou uma produtora e conseguiu ir pra frente. Que massa. Aí, hoje em dia, até hoje, é ele que grava os meus vídeos, né, e a gente foi estruturando as coisas e tal, só que daí, naquele primeiro momento, gravei com ele, e aí assim, não era eu, eu olhava ali e via que não era eu, tava muito ainda travada. A Simone olhou e falou, vai, solta isso aí, é isso aí. Aos poucos, você vai se soltando. E aí foi indo, aí ela foi sempre me orientando. Não, tá feio isso aqui, não, isso aqui sim, muda aqui, papapá, papapá, e aí eu fui conseguindo ficar livre. Então, hoje eu faço meu canal de forma, igual a gente tá aqui, livre, sabe, gostoso. Até você gravando os stories, que você gravou aqui nos bastidores, dá pra ver o que você faz normalmente. Você não ativa um personagem, você faz assim, natural. E aí foi, daí comecei, aí joguei o canal, só que assim, aconteceu uma coisa muito interessante. A gente gravou alguns vídeos e eles ficaram meio que sem de baia ali. E eu pensando, ai, quanto que será que é o momento certo? Vamos esperar, vamos esperar. O dono da academia que eu tava trabalhando, chegou em mim e falou, olha, nós vamos passar por uma reestruturação, não vão existir mais as aulas de ginástica. E eu era a coordenadora da parte de ginástica da academia e dava aula de ginástica, ou seja, bye bye, está desempregada. Naquele momento eu falei, caraca, e agora? Era, tipo, minha renda principal e eu fiquei bem preocupada. Quando eu cheguei pra contar pras minhas alunas que era o último mês, pelo amor de Deus, nossa, foi um motim. Pelo amor de Deus, a gente gosta de aula, o que a gente faz e tal, tal, tal. E eu falei, ó, quer saber? É assim. Aí eu peguei e pensei comigo, agora é o momento. Eu falei, ó, eu vou soltar um canal, abrir um canal no YouTube e eu vou colocar as nossas aulas lá. Aí vocês fazem online comigo. Aí, beleza, a gente fez uma despedida e tal, dei aula esse mês aí e soltei o canal bem no dia que eu parei de dar aula. Então, acho que isso também foi uma uma coisinha pra me encorajar naquele momento, sabe? E aí, soltei o canal, daí de cara, óbvio, não tinha quase nada de inscrito, mas as minhas alunas acabaram se inscrevendo, então tinha algumas inscritas ali, uns comentáriozinhos ali que eu já, ah, legal, ia, respondia, papapá, mas de repente começou a aparecer um povo diferente. Isso foi quando? Ah, agosto de 2016. Aí começou a aparecer uma pessoinha diferente aqui, uma pessoinha diferente ali. Eu lembro da primeira, gente, do nome da primeira que comentou, eu falei, opa, essa aí eu não conheço, Paula Etnia Brasil, era o nome dela no YouTube. Nossa, cara, eu lembro o nome de todo mundo. mas é porque é marcante isso, né? Muito legal isso. É massa. Eu admiro. Se você fez mal pra Carol, saiba, ela tem seu nome até hoje. Está aqui, Está na cabeça dela. Mas é legal isso, né? Ser grata por cada pessoa que abriu uma porta. E tem que ser, né? Claro. Porque uma pessoa, eu vi, diferente gente, ai meu Deus. Paula Etnia Brasil. Paula Etnia Brasil. Faz tempo que eu não vejo ela nos comentários, faz bastante tempo que eu não vejo ela, mas ela deve estar por ali ainda, porque agora tem bastante, graças a Deus. É difícil, né? Então é difícil de achar, mas eu vi ela sempre, e aí eu falei, Nossa. E não era ao vivo, você gravava, postava, ok, tá. Um aulão, como se fosse na academia. Não. Como que eram os seus primeiros vídeos? Eu parei de trabalhar na academia como coordenadora e como professora de ginástica, mas aí eu peguei e falei, gente, eu preciso fazer dinheiro, né? Como é que eu vou ver de quê? Então, eu fui pegando aluno de personal. Então, minha vida ficou mais louca do que antes, entendeu? Aí era babado, correria e confusão. Aí era, olá, 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 sábado e domingo eu gravava, sábado, domingo, feriado, gravava. Então, no sábado, sentava lá, ó, vou gravar isso, 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 gravava cinco, seis vídeos. Ah, esse aqui solta na segunda, esse na quarta, esse aqui na segunda, na quarta. Ixi, vai faltar vídeo pra semana que vem, caramba. E vai gravar aqui, hora do almoço, vai, bora, vamos gravar. Então, aí eu deixava tudo já pré-organizado. Gravava e ia soltando. E aí eu, desde o começo, eu quis colocar vídeo certinho. Não adianta nada falar assim, ah, não deu tempo, não vou fazer. Não, se a ideia era tocar o canal, era pra fazer certinho. Então, comecei com três vezes na semana, daí ficou insustentável pra mim, passei pra duas vezes na semana, porque eu não tava tendo tempo de gravar mesmo, por conta da correria, e não entrava dinheiro de nenhum outro lugar. Pelo contrário, né? Eu pagava o Carlos ali, a equipe dele, pra fazer os vídeos e tudo mais. E aí eu falei, meu, tem que trabalhar. E aí... E o retorno demorou pra vir, né? Ah, demora pra caramba, né? Você investe bastante, demora. Tanto que, as duas primeiras mensalidades que eu paguei pro Carlos, foi minha mãe que pagou. Então, eu cheguei na minha mãe e falei, ai mãe, eu tô querendo fazer um negócio assim, 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 mas é caro pra danar. E aí? Ela falou, não, vai, faz, pode dar um cheque? Falei, pode, demorou. Foi. Aí paguei ele, primeiro mês e segundo mês. Aí depois eu falei, não, mãe, vai. Calma que eu peguei uns aluninhos novos, agora vai, agora vai. Aí foi indo. E... E aí... Ah, tá. Até que chegou um momento, porque a gente fica mesmo, né? A gente tá lá se esforçando, não entra dinheiro. E aí, assim, você tá cansada também, pá. E aí eu lembro que um dia eu tava bem cansada, e aí... Pouco movimento no canal até. Aí eu tava viajando e o Carlos me ligou e falou assim, oh, entra no canal, eu não sei o que aconteceu, deu um boom. Eu falei, eita. Aí eu entrei, tinha 10 mil inscritos. Eu falei, caraca, que que é isso? Daí, sabe quando dá um gás novo? E aí foi indo. Aí o canal foi continuando, crescendo. E aí eu pensei comigo, falei, não, cada uma pessoa nova que tiver aqui é muito importante. Cada uma pessoa que tiver nova aqui é motivo de celebrar. A gente não tem que ficar focando em grandes números. E aí, tanto que tinha gente... Quando, assim, por exemplo, agora bateu 4 milhões no canal. A hora que bateu 4 milhões... Nossa senhora! Eu nem tinha percebido. Tava 3.9, alguém numa live falou, vai bater 4 milhões. Eu falei, hã? Não acredito. Aí que eu fui ver, gente, tá 3.9, sabe? Você consegue contabilizar? Esse número? Você não pensa que são pessoas? Ah, eu penso, mas assim, eu acho... Não dá um bug na mente? Às vezes você pensa que são só números crescendo?